Olá galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, a gente vai continuar o nosso joguinho de nave, vou mostrar como a gente deixou né, deixou ele assim Bacana, agora a gente vai colocar alguns inimigos aqui, eu já peguei aqui dois né, tem cinco sprites cada um, um pequeno bem grande Aqui eu vou definir o número de inimigos máximo com oito, eu vou mudar aqui essa explosão, não vai ser mais um vetor Tirá-la aqui do last for, deixá-la como variável mesmo, e vai ser uma só, beleza? Aqui embaixo, nos tiros na hora de apagar eu vou remover tudo aqui, e aqui no boss na hora de exibir, vou remover o power, e vou deixar a posição x igual a posição x do tiro, menos 6 O IY vai ser igual, exibir aqui com o show, e vamos fazer um teste pra ver Bacaninha, aparece a explosãozinha, só uma já é suficiente né, precisa deixar... Não precisa deixar aquelas várias, bacaninha Bom, eu vou tirar aqui o last for, a gente vai duplicar ele Vai ser de cima pros tiros, e aqui vai ser pros inimigos, a gente tá criando os objetos né Número máximo de inimigos, aqui, enemy, deixa eu criar a variável aqui Um pontorinho pro objeto, enemy, o número máximo de inimigos, beleza? Wx com 0, wy com 92, a posição x, menos 800, o tamanho é de 55 por 58 Aqui eu vou colocar a força dele com 50 Vamos criar a função que controla os inimigos, chamar de enemies com S E aqui eu já vou criar uma variável do tipo booleana, chamar de battery Vai ser a bateria de inimigos, começando com false Vamos estar percorrendo pelo número de inimigos né O máximo ali, nesse caso, todos os inimigos voltaram pra trás A minha bateria é verdadeira, ou seja, eu já finalizei ela Ok, vou criar um outro last for aqui Criar uma variável estática Vai ser a sequência A gente vai escolher qual a sequência de inimigos né Quais os movimentos que eles vão fazer Se caso for um, e aqui eu vou verificar se a bateria é verdadeira né Se os objetos não saíram da tela Aqui eu vou trocar o static pelo número de sequências Começando com 0 E a sequência vai vir por parâmetro né A pessoa vai escolher qual sequência que a gente quer Se o número da sequência for diferente da sequência Então eu vou inicializar os inimigos Vou colocar eles nas posições iniciais Ok, isso vai acontecer só uma vez Quando a sequência começar Vou ativar eles Eles vão estar desativados Vou dar força pra eles Colocar com 50 que nem tá lá Vou colocar a posição Y Vai ser em 10 Mais o número de inimigos vezes 20 Então eles vão ficar descendo em sequência né Vou colocar um embaixo do outro Joia, joia Agora o comportamento deles A posição X dele Se ela for menor que 650 E se ela for maior que 560 Eu vou estar puxando ele pra baixo Eles vão estar descendo né E menos 1 Ok, ele vai descer Aqui embaixo Se a posição X for menor que 600 Eles estão vindo E maior que 100 Vou puxar ele mais rápido ainda Pra baixo Ok E por último Se ela for menor ou igual a 120 Eu vou estar puxando ele pra trás Bacana Aqui embaixo eu puxo ele em 7 Então quando ele chegar a 120 Ele vai passar a ser 8 Vai embora mais rápido Essa é a primeira sequência aí Bom, a gente precisa exibir ele Vou utilizar o Show E eu vou criar uma função pra animação A gente já fez isso pro Super Mario né Vou deixar ela aqui E a gente vai criar Porque não tem ainda Beleza? Vou chamar aqui de Anima Então vamos lá Vamos criar algumas variáveis pra isso Vai ser o Delay E o Time Anime Tempo da animação Eu vou criar uma de tipo Float também Que vai ser o raio né Ele vai estar rotacionando aí Ok Deixa eu passar os parâmetros aqui Delay igual A zero Time Anime Com zero também Luzinha O R também vai ser igual a zero A rotação Beleza? A gente vai alterar aqui o Show Então vou criar um Bitmap Pra gente fazer a rotação Vou criar uma Canvas né É uma moldura pra gente guardar a imagem A gente manipula e depois devolve Vou criar aqui um Bitmap Vamos limpar ele Com a cor transparente Limpar a Canvas né Aqui no Masked Bleach Eu vou pegar o objeto lá na foto Dessa vez eu vou passar da imagem pra Canvas A minha Canvas A minha Canvas Que a gente criou Parada ali né Pra gente poder rotacionar E aqui embaixo a gente rotaciona Rotate Underline Sprite A gente coloca o Buffer Coloca a imagem que a gente quer rotacionar Posição X A posição Y E aqui a gente vai colocar O quanto que a gente quer rotacionar Vou colocar FToFix É uma função que vai converter aí ok Ela recebe o R A rotação E é isso aí Bom essa é a rotação do nosso objeto Agora a gente vai fazer a animação A funçãozinha de animação Ela recebe dois parâmetros Que é o tempo E o número de Sprite Aqui E se o Delay for menor ou igual a zero A gente vai estar adicionando a animação TimeAnime++ né Vamos estar igualando o Delay com UnderlineDelay O Delay que vem do parâmetro E aqui a gente vai estar tirando esse Delay Ok Ele vai estar trocando as animações Até o tempo acabar Aqui embaixo Se caso Se o número de animação chegou no máximo A gente volta ele pra zero TimeAnime E pra trocar a animação WX igual ao TimeAnime Vezes o tamanho do objeto Ou seja Ele vai estar trocando as fotinhos né Dos Sprites Finalizou aqui Aqui tá faltando Underline E aqui também tá faltando Underline Beleza? Ah aqui eu esqueci um ponto e vírgula Na função principal Tem mais Tem mais aqui Faltou a chavinha aqui no For Bacana Agora vai funcionar Vamos testar pra ver Ah sim Eu nem chamei Tá faltando muita coisa ainda né Mas é bom a gente ver que tá funcionando né Que nós não estragamos nada Eu vou voltar a posição do cenário pra zero Vai começar desde o zero E aqui Se o cenário chegou a menos 200 Ele é maior que menos 600 A gente chama a função dos inimigos Enemies Eu vou colocar Enemies A Que eu quero fazer pra vários inimigos aí Várias baterias Vou enviar o número 1 pra gente Que é o primeiro comportamento Vamos declarar a função aqui em cima né Se não dá erro Tipo void Enemies Enemies Underline A Beleza? Aqui embaixo também Underline A Aqui embaixo eu tenho que passar o número de sequência Igual a sequência Belezinha? Vamos testar agora pra ver Jóia Jóia Tão os nossos inimigos passando aí Fazendo o movimento que eu programei São 8 né Só que eu vou dividir eles Vou passar 4 por cima e 4 por baixo Então a gente vai ter que fazer umas alterações aqui pra isso Eu vou utilizar tudo de forma lógica né Ah pera aí Não tá animando né Estão passando parados Vamos ver o que tá errado aqui O nosso objeto O nosso objeto O nosso objeto Ah aqui é delay menos menos né Tem que tá tirando Agora vou compilar Agora vou compilar E agora vai funcionar Jóia 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 Tá trocando os sprites Tá fazendo animação Ele tá rodando Bacana 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 Quer dizer que sim, então ele vai multiplicar isso por 200. Eu vou estar empurrando a outra metade para trás. Vamos ver. Pé, jóia. Bacana, separou eles aí. Bom, agora a gente vai jogar eles para baixo, né? A mesma coisa aqui no Y. Toda vez que o I for menor ou igual a metade do número de inimigos, o número máximo, quer dizer que é 1. Então a gente vai multiplicar isso pela altura que a gente quer que impure para baixo, em 200. Vamos testar para ver. A jóia, a jóia, separou. E agora eles estão vindo embaixo. Bacana, dessa forma a gente pode estar manipulando a posição dos nossos inimigos, né? Essa é a primeira sequência. O pessoal pode criar quantas sequências quiser. Vou colocar mais uma aqui. Vai ser a sequência número 2. Toda vez que os objetos estiverem na frente, a gente vai reposicionar eles. Eu vou colocar ele lá na frente do cenário, né? Screen W. Mas, sempre que ele for múltiplo de 4, a cada 4 objetos, eu vou estar empurrando ele 400 para trás. Beleza? Vou ativar eles, né? Action 1. Porque toda vez que eles passarem, o action vai passar a ser 0. E eles vão ficar invisíveis. Aqui eles voltam a ser visíveis. A posição Y. Eu vou estar empurrando na sequência. De 60 em 60. O WX dele com 92. Está faltando WX aqui, né? E o comportamento dele vai ser de 650 a 600. De 600 a 100. Ele vai estar subindo. Beleza? Ele vai descer e subir. É a animação deles. Chegou a 120, eles vão embora mais rápido. Beleza? Velocidade aqui é igual a 7. Agora eu tenho que mudar a sequência para o número 2, né? Quando eu chamar a função. Então a gente tem duas baterias de inimigos. Vamos testar para ver. Ah, aqui é o WX. Joia, joia. Segunda bateria aí de inimigos. Beleza? Vou fazer mais uma aqui. A terceira bateria eu já vou colar direto, ok? Eu inicializo os meus objetos. Vou trocar o WY, que é o objeto grande, né? Os inimigos grandes. E aqui eu vou colocar eles em cima e embaixo. Eles vão estar se juntando e depois vão embora. Bacana? Deixa eu colocar aqui a sequência. Então, de menos 200 a menos 600, eu chamo a primeira bateria. De 700 a 900, a segunda bateria. E de 1000 a 1500, eu chamo a última. Beleza? Deixa eu colar ela aqui em cima. E aqui fica melhor. Aqui é maior que menos o inimigo que aponta para W. Vamos testar. Primeira bateria, tá ali no timer. Apareceu em cima, apareceu embaixo. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Carlinha. Todas elas animadas, né? E por último, nossos inimigos grandes. Assim, ó. Eles se juntam no meio. Quando chega aqui, eles aceleram e vão embora. Vai ter colisão, vai ter tiro. Depois a gente cria mais funções como essa. E coloca mais inimigos. Dá mais comportamentos para eles. E enche a tela aí de inimigos, ok? O pessoal pega os sprites. No Google Imagem. Ou cria os seus próprios. E a gente tem um joguinho aí. Pelo menos. Bacana, hein? E é bastante coisa aí. Pelo que o pessoal tenha buscado e tenha entendido. E gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto